Pois é, a guardição do 1º Batalhão Rondon, comandada então pelo Sargento Jacques e também com o apoio da Cabo PM Ana Maia e o Policial Militar Cunha, eles foram acionados via CIOP, centrais de informações da Polícia Militar, dando conta de que estava acontecendo um assalto a um estabelecimento comercial ali na rua João Goulart, Cucalama, bairro São João Bosco, região oeste de Porto Velho. Chegando no local, conseguiram então, claro, com brevidade chegaram e conseguiram flagrar ainda o suspeito que estava com este simulacro aparentando semelhança 100% de uma pistola. Trata-se então do suspeito identificado como sendo Alexander Galdino de Moura, 18 anos de idade. Ele já tinha se apropriado do aparelho celular da funcionária do estabelecimento, algum dinheiro também em espécie, estava realmente nervoso, segundo a testemunha que está aqui, uma das vítimas. A guarnição então do 1º Batalhão Rondon trouxe o Galdino aqui para a central de flagrante. Foi constatado que ele é reincidente pelo mesmo crime, isso, reincidente por roubo. Artigo 157 do Código Penal Brasileiro, roubo, agora vai ficar fora de circulação. Durante um tempo, talvez, amanhã, mês que vem, ano que vem, não sabemos. Com imagem de Joás Ferreira e Rosinaldo Guedes para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.